Pessoal, filmamos mais um trem através de um drone, aqui em Rolândia Norte do Paraná. A seguir as imagens. O tempo está enfumaçado, por causa das queimadas, e a culpa agora, não sei se é do Bolsonaro, de quem quer, viu? Só sei que o Gilberto Gil não canta mais, salve Amazônia. E a fumaça do Pantanal, da região amazônica, chegou aqui em Rolândia, olha só, pura fumaça. Se alguém vê o Gilberto Gil por aí, manda ele cantar de novo. Salve Amazônia. Pessoal, e o duro é que não há previsão de chuvas para os próximos dias. Está fazendo muito calor, tempo abafado, ar seco, os idosos sofrem muito, as crianças e idosos. Pedimos a Deus que mande chuva para o Norte do Paraná e para todo o Brasil. Somente a chuva é que vai melhorar esse clima nosso. Pessoal, assista os demais vídeos do canal Farina. Todos os dias postamos dois, três, quatro vídeos. Aí a minha cidade de Rolândia, vista através de um drone. Tchau. 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 Tchau.